Seja muito bem-vindo a Flor da Pele aqui no Centro de Guarulhos, sempre trazendo ofertas pra você arrasadoras, além de coleções aqui incríveis que você só vai encontrar aqui, tá? Eu quero falar hoje com o universo masculino. A Flor da Pele é uma loja que é pra família inteira, além de tudo aqui pras meninas, pras moças, mamães. Nós temos aqui tudo pro pai e pro filho. Essa coleção aqui, tal pai, tal filho, nós temos esse pijaminha aqui, olha, lindíssimo aqui, com outras estampas também, tá? Infantil, R$ 39,90. Gente, um preço super bacana, 100% algodão, tá? Nós estamos falando de qualidade. Esse pijama aqui também, o adulto, R$ 49,90, tá? Com outras estampas também. Nós temos a cueca aqui, tal pai, tal filho, olha que lindo aqui, combinando, olha, pro pai e pro filhinho. A cueca box aqui, infantil, R$ 13,90, olha que preço bacana. E a cueca também masculina aqui, R$ 22,00, além da combinação também de sunga que o chileno tá mostrando pra nós aqui, tá? E nós temos a cueca também aromatizada, que é um super diferencial da Flor da Pele. Você pode rodar que você não vai encontrar, tá? Essa daqui, por exemplo, você dá uma esfregadinha assim e ela tem cheirinho de marshmallow. Que pena que a televisão ainda não tem cheiro pra você, tá? Você vai encontrar tudo isso aqui na Flor da Pele, sabe onde? Felício Marcondes, 174, telefone pra mais informações, 20870205. Loja com provadores e ainda tem o chá de lingerie. Convido você pra vir aqui, fazer essa visita e conhecer essa loja incrível. Vem pra cá. Tchau. Tchau.